Tá começando mais um vídeo! Tamo aonde, pai! Deixa em off! Ó o pedreiro, pai! Reboca meu bumbum! Reboca! Já pegou o pedreiro, filhosa? Ao vivo! Tá em live! Ó o bagulho é o seguinte Lembra seu ex? Sabe o que ele fez com seu coração? Destruiu! Eu sou o pedreiro e vim aqui pra consertar O melhor pedreiro da região Celinho nele Acho que ela não gosta de pedreiro não Eu ia lamber a cara dela Eu ia lamber a cara dela Ele lambeu! Ele lambeu! Lambeu a cara da mulher! Pedreiro! O melhor pedreiro da região Ele lambeu tua cara! Oi! Ele lambeu tua cara! Ae! Tamo na deste off! Já deixe seu like! Inscreva-se no canal! Vídeo de câmera dentada pra vocês, seus porra! Bora, papai! Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Miau! 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 É corno! O corno conformado? O corno conformado é o corno minha mãe O corno é o último a saber O corno é o último a saber Volta o corno arrependido Com as suas orelhas tão fástas Com o seu osso ruído E com o rabo entre as patas É... Meu nome é Filipinho Sou famoso na internet Sou empresário, sabe? Mudo carreira das pessoas Pode passar um chavequinho? Só um piti bozado Pode Sabe o que eu to vestindo hoje? O que? Do amor da sua vida Ela não gosta... Ela não gosta de youtuber não Ela gosta de pedreiro Gosta de pedreiro, filhota? Lembra seu ex? Lembra seu ex? Lembro Sabe o que ele fez com seu coração? O que? Destruiu Eu to aqui pra consertar ele Veja Constrói o chão! Constrói o chão! Melhor pedreiro da região Vou te dar uma rasteira Vou te dar uma rasteira Vou te dar uma rasteira Vai dar certo não, vai dar certo não Ainda bem, é? Chega aí Fecha o olho, fecha o olho Ele deixa, é meu amigo, meu amigo Oxe, o couve do Rian É o Rian aqui É o Rian, é o Rian, é o Rian É o Rian, é o Rian, é o Rian, é o Rian É o Mamão, é o Mamão Mano É o carro-chefe Tá maluco, pai? Eu tô fumando, tô transando Aê Sem camisinha Comecei a filmar deitado, hein? Acabou 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 a concorrência Aê, tá brincando Ó meu pedreiro, ó meu pedreiro, bota o capacete Passa uma cantada Passa uma cantada Senta, 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 senta Sabe aquela mina que destruiu o seu coração? Sei Eu tô aqui pra reconstruir o seu coração Ele é gay? O melhor pedreiro da região Ele é gay? Sim Percebi Tá guardando? Atira Tchau Me segura Me segura Me segura É o Paquetá 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 Que você não tá jogando mais nada, é brincadeira Aqui, ó Pera aí, pera aí Eu sigo você, hein Pera aí Tá me olhando com o olhar de inveja Tá me olhando com o olhar de inveja A inveja é o samba A vira-me? Pabra cara A inveja Já veio com a cantada Já veio com aquela cantada de merda dele Vem pai Vem pede ele não Vai pego Filma ele Nunca pegou pedreiro Eu também não sou mais pedreiro Joga no chão Agora Eu sou o x-men A loucura Tá louco? Oi? Tá pulando aí? Tô louco, ó bicho! Opa! O que eu trairia ela é brincadeira! Oi? O que eu trairia ela é brincadeira! Fala Felipe em Apelão! Felipe em Apelão! Fala de novo! Felipe em Apelão! Fala Felipe em Apelão! Eu não vou nem falar nada porque... Eu não vou nem falar nada porque... Paga de Apelão mas sofre por nem! Só brosto, só brosto! Come gente! Ele come gente! Fora da fama! Vai me beijar não? Joga pro homem! Joga pro homem depois fica com medo! Trabalha! 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 Quer ajuda pra passar? Eu jogo uma camisa! Isso é anônimo! Ninguém te conhece! É nada! É o poder da fama! Vou pular! Vou pular! Vou pular! Passo! Passo! Pular! É o pulo da fama! Posso falar uma parada? Fala! Tá gravando tudo hein! Não, não, não! Tá gravando tudo! Para, para cuzão! Tá traindo! Não então! Isso que é foda entendeu? Quero comida! Quem que vai ser o anônimo que vai me pagar uma comidinha? Carai mano! Assiste o seu Insta carai! Foda! Estou estourado hein! Qual foi? Boxer dele! Conhece não? Menino novo? É menino novo? Tem Instagram! Amigão! Tem internet? Posso piscar? Posso fazer meu bordão? Só falar meu bordão? É só isso! Poder da fama! Esquece caralho! Caralho! O que ele não tem internet é brincadeira! Você só beijou o youtuber alguma vez? Se ela pegar e falar não, você fala! Você tem a oportunidade agora! Ai! Já falei! Já falei! Eu uso a... Ela beijou a lora! Ruiva! Pelo menos pelos vídeos que a gente tem a minha dúvida! E agora eu só tô pegando fila de pedreiro! Caralho! O parceiro tava quase vomitando! Aê! Tu quase caiu ali hein! Quase caiu ali! De arrendê pra caralho! Tu caindo ali! De carinha no chão! Registrou isso! Pula dali! Pula dali! Vai! Eita como bula! A gazela porra! Vai no pé! Tô nervosa! Aê! Faz tempo que eu não te vejo meu amor! Até meu pai te conhece! Quem é essa menina que aparece toda hora nos seus vídeos? É a ex dele né amor! Aê! Faz tempo que eu não tô beijando você! Verdade né! Faz mó tempo! Chegou! Agora é a hora! Para de fumar que vai cair meu vídeo! Para de fumar! Tu botou no peito! Ok! O que eu tô traindo hoje é brincadeira! Você traiu! Eu vou dançar essa por favor! Dança aí vai render meu vídeo! Calma! Eu errei! Eu vou dançar! Se você não petechar a parte que eu vou dançar vou ficar nervosa! Calma! Que eu pegaria ela é brincadeira! Quer pegar meu amigo pedreiro? A vida é tão boa! A vida é tão maravilhosa! Deixa seu like! Se inscreva no canal! Os vídeos estão deitados agora! Vocês pediram então toma! O melhor conteúdo brasileiro do homem! Tchau tchau! Se você é feia! Você pegou o Felipe! Se você é bonita! Você não é eu! Dá licença! Agora é eu que vou entrevistar! Eu acho que é assim! Felipe tá muito... Oi amigo! Tudo bem? E aí Delícia! Tudo bem? Delícia! Ah! Delícia pra você é pouco! É... Um beijo misterioso! Um beijo! Eu nem precisei perguntar duas vezes! Você quer um beijo? Tem dois! Que beijo ruim! Sabia que ele tem sapinho? Amor você não tem! Me dá um abraço! Esse é o banheiro da vamo! É louco mano! Rapaz! Eu acompanho você velho! É conteúdo! Famoso! Eu tomei banho! Tá filmando o que aí? O fim do dia! Tá filmando o que? O fim do dia! Pode filmar eu que vai dar mais view! Pode filmar eu! Meu Deus! Que cena grote! Que cena grote! Que cena grote! Que cena grote! Vai meu Fukki! Ei! 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 Vai! 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 Vocês querem entretenimento ou toma porra! Tá falando com quem? Quem tá curtindo com a minha mulher... Minha namorada... Faz barulho aeee! Meu melhor amigo... Agora eu vou��! Tá na Friend Zone ele? Não... Tu deixa ele na Dead Zone não? Ele não ta na Friend Zone não? Ele nunca tentou te pegar? Não Se ela é mentirosa É brincar Speed! Achou Speed! Achou Speed! Eu achou Speed! Que aí? Rebola aí pra Daviu Rebola aí pra Daviu Pera deixa eu pegar a mina Ei Oi Oi a mãe Meu nome é Filipinho Apelão Oi? Meu nome é Filipinho Apelão E aí? Já pegou famoso? Vou encerrar meu vídeo, vou encerrar meu vídeo Aê Deixa o seu like, inscreva no canal Filipinho Apelão de novo aí Não atrair muito, tamo junto aí anônimo Deixa o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho Divulga pro povão aí, tamo junto Corrindo